Será talvez o ciúme o motivo da nossa separação Ou foi uma insensata reação O que foi, o que foi, pouco importa Ter uma chance ao coração Mas se foi, me desculpe essa estúpida provocação Eu só queria chamar sua atenção Mas errei, te confesso, por isso peço perdão Ah, não posso pensar Que foi essa razão De tudo terminar assim Ah, não posso lembrar Se foi ruim pra você, foi bem pior pra mim Pra mim Bem pior pra mim Será talvez o ciúme o motivo da nossa separação Ou foi uma insensata reação O que foi, o que foi, pouco importa Deu uma chance ao coração Mas se foi, me desculpe essa estúpida provocação Eu só queria chamar sua atenção Perdão Mas errei, te confesso, por isso peço perdão 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 Ah, não posso pensar Que foi essa a razão de tudo terminar assim Ah, não posso lembrar Se foi ruim pra você, foi bem pior pra mim Bem pior pra mim Bem pior pra mim Bem pior, foi bem pior pra mim Foi bem pior pra mim Bem pior pra mim